Salve, salve pessoal, eu sou o Douglas e vocês estão aqui no Douglas na Gringa. Aqui eu costumo dizer que vocês veem o que a mídia não mostra e o vídeo de hoje é um vídeo que eu não gostaria de estar gravando, mas infelizmente aconteceu, tô com Covid e eu e minha família e nós estamos aqui, eu quero trocar uma ideia com vocês até para justificar aí, o canal tá parado sem estar filmando o vídeo. Mas antes disso, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, comente, compartilha, fortalece o canal, o canal crescer aí rumo aos mil inscritos. Então, bora lá para mais um vídeo. Ah pessoal, vou trocar uma ideia rapidinho com vocês, depois eu vou dar uma volta aqui e mostrar que nós aqui estamos confinados. Para quem me acompanha aí no Instagram, viu aí no começo da semana, eu tava com a brincadeira aí de diário de um detente, eu tava aqui isolado da minha esposa e da minha filha. Por quê? Minha filha foi a que primeiro testou positivo. No sábado ela começou a ter sintomas e aí fez o teste e deu negativo. Mas no domingo de manhã eu fui, refiz o teste nela e acabou dando positivo. Ela ficou isolada junto com a minha esposa, que falou, olha, eu vou ter que ficar junto com ela, não tem como. Eu fazia três dias que eu tinha tomado a terceira dose, minha esposa falou, eu vou ficar com ela, por causa que não dá para ela ficar sozinha e você fica isolada aí, por causa da questão que já tive problema de saúde, enfim, já tive problema na toma da segunda dose, algumas coisas que eu já contei aí no canal. Fiquei isolado delas aí dentro desse quarto há alguns dias. Só saía para ir na casa de banho, separada das delas e para comer também. Mas não deu muito certo. Na segunda-feira minha esposa foi e acabou testando positivo também. Já foi e pegou da minha miudinha. Eu continuei aqui isolado, mas quando fui na quarta-feira comecei a ter sintomas e aí na quinta-feira pela manhã fiz o exame na quarta, deu negativo. Na quinta-feira de manhã acabei testando positivo e estou aqui, graças a Deus, é aí vacina salva vidas, estou com sintomas leves, minha esposa também teve sintomas leves. Estamos aí, estamos se recuperando, vou ter que ficar de isolamento até o dia 9, somente no dia 10 eu vou poder estar saindo de casa. Da minha filha já termina amanhã, último dia. No domingo ela poderia sair, mas nós estamos em isolado. Da minha esposa segunda-feira termina, na terça ela pode sair, mas ela vai continuar também aí junto. Só eu que termina, se eu não me engano é quinta-feira mesmo que eu posso sair. Durante esse período estou aqui dentro de casa, estou impossibilitado de estar gravando o vídeo aí para vocês. Mas, pelo outro lado aí, eu vejo tudo pelo lado bom, tudo como graças de Deus, Deus agindo aí na minha vida. É algo que me freava muito, medo de pegar Covid na hora de gravar vídeo, na hora de sair. E pegando aí, acontecendo da maneira que está acontecendo, graças a Deus, sintomas leves. Está tirando o peso das minhas costas aí para o futuro, para o decorrer desse ano aí, para os projetos que Deus colocou no meu coração, está acontecendo. Isso é muito importante e eu falo para vocês aí também. Ele já tinha cuidado da minha mãe lá no Brasil, que pegou também Covid semana. Na semana retrasada, mesmo também com três doses da vacina. Cuidou dela, ela ficou curada e agora está cuidando de nós. E está abrindo as portas para as coisas acontecerem no ano aí. Tanto projetinho bom que ele colocou na minha cabeça, na cabeça da minha esposa, no nosso coração para estar acontecendo. Beleza? E você está passando aí talvez um momento difícil, que nem esse aqui, de estar isolado aí, tendo que estar freando os objetivos, não poder estar executando as coisas. Bateia-se calma, ocupe a cabeça aí com coisas boas. Vai assistir um filme, uma pregação, escutar música. Planejar, igual eu planejei, já escrevi um monte de coisa aí, de coisas que no dia a dia eu não conseguia fazer. Estou usando esse tempo aí livre para poder estar planejando, fazendo as coisas direitinho para depois colocar em prática. Beleza? Vou dar um rolezinho aqui para vocês, vou mostrar aqui minha esposa, minha filha aqui. Um pouquinho do diário aí de nós aqui, precisa ver dentro de casa para você estar acompanhando aí. Vamos lá, caminha com minha, fio. Bora aqui. Não reparem na bagunça, né? Por causa que nós estamos aqui em confinamento, a criança bagunça mesmo. Estamos aqui, saindo aqui do quarto, daqui a pouco eu vou colocar no elevador, vão levar embora. E aqui está aqui, as presidiárias também que estão em confinamento. Então aí, se eu sou, dá oi para o pessoal aqui, para o canal do papai Douglas na gringa. Aí, mozão aqui também. Então aí, a miudinha não para. Só sintoma, um dia e meio mais ou menos, né amor? Um dia e meio mais ou menos e depois ela põe terror aqui brincando. Graças a Deus, não teve mais nada. Mozão ali ficou gripada, teve dor no corpo, mas depois também se recuperou. Eu aí também, um diazinho de febre. E estamos aqui, estamos aqui. Só comendo, só engordando. Isolado e dormindo. E dormindo. Rapaz, já tirei um cochilo quase agora. Tem acontecido isso aí, beleza? Mostrando aqui um pouquinho para vocês. Nós aqui isolados esses dias, tá bom? Então, espero que vocês compreendam aí a ausência de vídeos. Eu tinha programado alguns vídeos que eu ia gravar. Já tinha combinado com algumas pessoas. Infelizmente, tive que cancelar, mas por pouco tempo. Depois vai vir um atrás do outro que vou estar liberto durante um tempo aí do Covid, beleza? Desejo a todos vocês uma boa recuperação ou uma boa continuidade aí. Que vocês continuem protegidos ou se pegar. Que também corra tudo bem como está correndo aqui em casa, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal. Ajuda o pai aqui que eu estou quase, quase, quase chegando a mil inscritos. Falta pouco e eu conto com a ajuda de vocês aí. Se você não é inscrito ou se você é inscrito e tem amigos que ainda não são inscritos. Fala lá, se inscreve lá no Douglas Nagrin. Ajuda ele a chegar mil inscritos, beleza? Forte abraço a todos vocês. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Espero que seja com conteúdo muito legal para vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!